Olha o fio dele, viu? Olha rapaz, tem para vender também aqui, olha Que é direto pelo canal do Tinga Teseu Essa é, meu amigo, essa aqui? É, não, essa aí já foi vendida Já foi vendida, olha Essa aqui já foi vendida Se você quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga Teseu, viu? Aqui você vai encontrar pocos, ovelha, boi, cavalo Aí é só ouro Meu amigo, esses preços aqui Eu tava indo de quantos esses aqui? O precinho deles É R$380,00 se ela comprar tudo Um pelo outro, né? Um pelo outro É, R$380,00 um pelo outro aqui, olha Você quer deixar o seu contato ou só na feira mesmo aqui? Vai contar com o do Zaquiel ali Ah, do Zaquiel Fala, meu patrão Fala, Zaquiel Como é que o senhor está? Tá bom Deixa o seu contato aí O telefone É 996-08-7870 Alagoas ou Dengue Dois? Alagoas Olha, o porcado aqui é bom, viu? E o preço está melhor ainda Só Olha Só ligar e fazer um bom negócio Olha Ó, Zaquiel, esse preço é o preço de pedido, né? É o preço de pedido, né? Mas tem o preço bom Tem o preço de vender, né? Tem o preço de vender Certo, exatamente Isso aí, ó Tem o grande, tem o pequeno Tem o grande, tem o pequeno E ele tanto compra que nem vende Aqui, que manda o freguês Não é? O Zaquiel é o seguinte Ele tanto compra que nem vende Vou dar o telefone Certo, pode falar o outro Tem o preço de pedido 996-08-3343 Isso aí Fala com o Zaquiel dos porcos Isso aí Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado Eita, rapaz É só qualidade de coisa boa aí, ó Ó, isso aqui tem o Zaquiel também, ó Tem o Zaquiel também Porra, cada top aqui coisa boa aí, ó 200, 180, 150, 140 Todo preço Ó, ele tá falando do preço aí De todo preço aqui, de todo preço Depende do tamanho, né? Depende do tamanho, é verdade Aí, ó Tem de 150, 200, 140 140 140 Ô, cara, hoje, ó Ô, Cici Ô, meu irmão O Zaquiel acabou de deixar o telefone aí Se vocês, só ligar pra ele e fazer uma boa compra Ele tanto compra que nem vende, viu Tanto eu vende como compra É, exatamente É isso aí Isso aí que é bom Só ligar e fazer um bom negócio, né Zaquiel? É verdade É isso aí, ó Aí, tamo junto e misturado, né? Tamo junto e misturado Ó, coisa boa aí, ó Esse é maior, tá vendo de... Esse aqui é 240 Tá vendo aqui de 200 180 150 Todo preço É, o preço aqui é variável É, o preço aqui é variável Muito bom mesmo Falou, Zaquiel Valeu Vou trocar pra todos nós Falou, beleza É não? Certo Esse aqui o dono saiu Ô, tá morrendo Já vai embora Tá, saúra aqui Já vai embora com os bichinhos? Vamos embora, irmão É isso aí Boa viagem, vai aí, ó Tá com meus bichinhos aqui Tá limbalto pra seguir É, é verdade Com certeza 90, 200 Ó, 190 e 200 aqui, ó Os foguinhos aqui E 190 e 200 São coisa boa aqui Agora tem bom Tem milho, tem água Tudo fica com medo, né? Agora a água pra me... Tem que colocar Passar um meio com água Um mês? Aí é ruim, né? Tem que arrumar, tem que arrumar Esse aqui já foi vendido, ó Tá marcadinho assim Em cima já foi vendido Se quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga de Zil, ó Aí é só o olho aqui, ó Esse aqui é do João de Deus, ó João de Deus Deu uma saídinha Só qualidade e coisa boa Aqui é bom Agora que ficou Se colocaram água Pros bichinhos beberem, né? Então fica Fica legal mesmo aqui, ó E o movimento aqui é assim, ó Aqui é No curral do gado Aqui em Camaraça de Freire de Aminhão Aqui você vai encontrar Oveia, porco, cavalo E aqui a feira é a segunda-feira, ó Ó, aqui é do João de Deus A 600 reais pra vender Só coisa boa aqui, ó João de Deus O João tinha dado uma saídinha, mas chegou E agora informando o preço A 600 reais aqui, ó E tanto compra que nem vende também O João de Deus Agora só coisa boa, né? E aqui a feira que acontece aqui é a segunda-feira, ó Fiquem ligados no canal do Tinga Tisil Sempre levando as melhores informações pra todos vocês Aí é só o olho aqui, ó A 600 reais Agora nesse momento aqui eu vou finalizando pra vocês Um ótimo dia e até o próximo vídeo Valeu! Um ótimo dia e até o próximo vídeo 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 Obrigado.